Oportunidades MRV Guarulhos, essa é a sua chance, vem comprar o seu apartamento, porque são grandes oportunidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Apartamentos a partir de 148 mil reais, você pode usar o fundo de garantia e a entrada pode ser facilitada em até 60 meses. E mais, hein? Fechou o negócio? Nessa semana, ITBI e registro, presente pra você, grátis. São três grandes oportunidades, eu falo de Santa Ana, que é um pré-lançamento na cidade de Seródio. Tem Santa Lúcia, que tem unidades prontas pra morar e também com entrega programada, em bom sucesso. E Santa Amélia, que está em construção, também em bom sucesso. Todos com dois dormitórios, com o Sem Vaga na Garage e lazer. E claro, muito bem localizados e decorados pra você visitar. Tem na Avenida River, 465, bom sucesso. E também na Avenida Serra Redonda, 76, cidade de Seródio. 4 mil e 4, 9 mil e você pode acessar mrb.com.br. Não perca, hein?